De acordo com a, inciso 50º, Municipal 478 2002 Avos, regime próprio de previdência social dos servidores de Porto Alegre, é correto afirmar que a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido será devida ao segurado que for considerado, por junta médica do órgão de perícia, médica previdenciária do Previmpa, incapaz para o serviço público municipal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 34. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido será devida ao segurado que for considerado, por junta médica do órgão de perícia médica previdenciária do Previmpa, incapaz para o serviço público municipal.